Na tela do Bom Vivã, a dica original pra você! Temos uma receita especial pra conquistar você. Leveza, cremosidade, sofisticação, intensidade, textura. E tudo isso com um sorvete delicioso. Treoto Gelato. Sorvetes e picolés premium. Shopping Iguatemi, Florianópolis e Noi Market Shopping, Blumenau. A dica original de hoje está cheia de novidades. E novidades belgas. É isso, Evandro? Exatamente. A gente recebeu agora, na última semana, umas opções de cervejas belgas. E a gente está aqui com quatro opções. A gente tem outras opções também que a gente vai apresentar no outro programa. Mas nesse em especial a gente pegou as Blondes, que são cervejas super tradicionais belgas. E super saborosas, que tem um paladar muito mais refinado. E com gradação alcoólica mais alta. Normalmente as mulheres adoram esse tipo de cerveja. Eu cheguei aqui hoje e me disseram a dica original de hoje, você vai adorar. Eu falei, por quê? Porque agrada as mulheres. Sem dúvida. As cervejas Blondes, elas agradam muito as mulheres por ter um sabor mais adocicado, por ser mais alcoólica. Ela lembra mais um vinho. Então são cervejas super saborosas e super tradicionais da Bélgica. Aqui nós temos a Lagliotini, a Abadia Averbod. Essa Abadia Averbod tem uma história muito interessante, porque ela parou de fabricar e depois ela concedeu a fabricação para uma grande cervejaria belga também. Tem a Lucifer, que é super tradicional também. É uma cerveja que passa essa ideia de Lucifer, porque ela é encorpada, porque ela tem graduação alcoólica alta. Exatamente. E a San Feliz Grand Cru, que também é um produto super exclusivo. É uma novidade dentro dessa cervejaria, que também é uma Blondes. Além das novidades da original desse mês, vocês também vão conferir o evento Bar em Bar, que tem até 50% de desconto no prato. É isso? Exatamente. A Brasel faz todo ano esse evento e envolve vários bares do Brasil inteiro. E a gente, esse mês de novembro, escolheu o Dadinho Tapioca, que já é um produto super tradicional nosso, gostoso, que além de ser gostoso, está mais gostoso ainda, porque está pela metade do preço. Pela metade do preço, um prato super tradicional da casa, que eu já ganhei fama aqui de ser apaixonada por ele, porque ele é muito bom, Dadinho de Tapioca. Vem vocês conferirem aqui na original, além da promoção do Dadinho de Tapioca, todas essas novidades das cervejas belga. Vocês vão ser muito bem atendidos, como sempre. Venha para a cervejaria original. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho